Com o passar dos anos, a vida sexual pode sofrer certas alterações. O corpo e a relação sexual apresentam algumas mudanças na velhice. Geralmente, essas pessoas que estão passando por essa fase, elas têm muito preconceito com relação à sexualidade e outras pessoas também com relação a eles, de que essas pessoas não têm mais desejo sexual, não têm mais uma vida sexual ativa, que não pode ter muitas vezes, porque não tem aquele corpo perfeito das pessoas mais jovens. Então, eles vêm já com essa fala de que, ah, mas eu já estou na terceira idade mesmo, já sou viúvo ou viúva, que a maioria das vezes eles já são viúvos. Então, assim, eles param de ter essa sexualidade. Contrastando com essa realidade, Mauro e Sandra se conheceram pela internet e estão juntos há mais de 16 anos. O casal fala de maneira simples e descontraída sobre sua sexualidade e companheirismo. Ela está aqui, não preciso falar, não mudou nada. Obviamente, eu me sinto mais cansado, mas a gente só não faz sexo todo dia, porque ela tem dores, está com problema na perna, tal, 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 tal. Mas, por ela e por mim, faríamos todo dia. Não usamos nenhum tipo de remédio, nenhum, nenhum, nenhum. Meu combustível é cerveja e capirinha, entendeu? Ela gosta de vinho, mas não é em função disso, tá? E, para nós, a nossa vida sexual é essa. Como mulher, deixar um depoimento aqui. As mulheres param de tomar hormônio, então ela tem um ressecamento vaginal natural, né? E, em virtude disso, a relação para ela passa a ser mais complicada, mais dolorosa, por ela não ter essa lubrificação. Então, ela precisa ir atrás disso. Ela conversa com o ginecologista, com a ginecologista dela, porque ela precisa do lubrificante. Às vezes, ela tem vergonha, né, de conversar com a médica e deixa de fazer o sexo. Para o aposentado Jorge Martins, de 77 anos, casado há 50 anos, a intimidade é importante e segue sendo a mesma de décadas atrás. Enquanto você viver, é normal. Eu e minha esposa, nós estamos há 50 anos juntos, entendeu? E nós continuamos sempre na mesma coisa. Porque nós sentimos desejo um pelo outro e não interessa se é isso, se é aquilo. Nós adoramos nos beijar, nos tocar, nos acariciar. Eu acho o corpo humano uma obra, a maior obra divina, a maior obra de Deus é o corpo humano. Não importa como é que está, se está mais gordo, mais magro, não interessa. O corpo humano, para mim, é uma obra de arte, você entendeu? Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que nós deveríamos, não só aqui, mas em qualquer lugar, conversar mais sobre o assunto. Outro assunto importante a se tratar é a saúde sexual na terceira idade. O urologista Cleverson Biscotto afirma que os idosos estão bem ativos, porém descuidados quanto a isso, abrindo mão do uso de preservativos e outros métodos contraceptivos, estando suscetíveis a doenças. As pessoas de 60, 70 anos hoje, ou até mais um pouquinho, eles foram criados na época, primeiro, sem camisinha mesmo, não eram muito preconizados ao preservativo. O preservativo surgiu principalmente na época da AIDS para cá, de 1980 e pouco, e começou a precisar de usar camisinha e muitos não usavam, não usaram. E é difícil você falar hoje, com a idade, que tem que usar. Mas o certo, aí entra essa parte de vocês, da imprensa, a parte do governo, de orientação, de aumentar a prevenção, ter a prevenção. E o preservativo é um jeito de prevenir. Não é só porque não vai poder ter filho que não vai adquirir as doenças. E as doenças estão vigentes. A AIDS aumentou muito de 20 anos para cá. A gonorreia está aumentando também bastante, eu pego bastante no consultório. Tem a clamídia, que é uma bactéria muito comum, vigente, sem falar no herpes e no HPV. Então são doenças que estão presentes a sífilis, que é uma doença que tinha sumido, não sumido, mas diminuído bastante, e está voltando. A gente pega lesões tipo úlceras no paciente que a gente tem que descartar. Na festa do idoso, evento realizado na última quarta-feira, dia 4 de outubro, no Educa Mais São João, e promovido pelo Conselho Municipal do Idoso e a Prefeitura de Jacareí, o tema da sexualidade foi abordado, com o intuito de conscientizar os presentes acerca de um assunto fundamental. Então, hoje, de acordo até com o levantamento que foram feitos, nós aqui fazemos parte de um grupo da melhor saúde para os idosos, e aumentou muito a quantidade de idosos que têm algum problema de sífilis, AIDS, HIV, e uma série de transtornos sexualmente transmissíveis. E aí nós estamos levando ao público, aos funcionários, e também nós fazemos parte desse grupo, para que tentar melhorar a saúde dos idosos. A sexualidade continua, a expectativa de vida aumenta, a cada ano que passa a expectativa aumenta, e a sexualidade também a gente vê que ela vai acompanhando, ela permanece aí por um bom tempo mais. Desmistificando a sexualidade na terceira idade, as pessoas continuam se amando, se relacionando como antes, e assim como em qualquer idade, os cuidados, a leveza, o respeito e consideração com o parceiro devem prevalecer. Agora é o seguinte, nós discutimos muito, muito comida, ela quer se meter na minha comida. Bem, isso não é... É, é, ele perguntou sobre amor, ele perguntou sobre amor. Cara, a gente quebra cada pau... É verdade, se eu falo assim, nossa, eu tenho uma vontade de comer, não sei o que, amanhã... Mas do meu jeito. Ela quer que eu faça do jeito dela. Daí ele fala, faz você. Vai fazer você, está aqui as coisas, vai fazer você. Cara, você é palmeirense, aí você conhece uma corintiana, você não vai ser corintiano por causa dela. Ah, nunca exigir. Eu vou mudar o meu tempero por causa dela, eu vou nada. Ela que come a comida dela. Mas aí você se completa desse jeito, não é? Chique. É isso!